Você pensa assim também, Alain? Você acha que realmente o Varela é pensamento para 2023? Ou você acha que ele ainda pode colocar uma pulga atrás da orelha aí do Dorival para a final da Libertadores, principalmente, que é a única que ele pode jogar? O seguinte, Cleitinho, dá para ver que tem qualidade, dado o abismo que a gente está hoje na lateral direita, o Rodinei voltou a ser o que sempre foi, eu entendo e acredito sim. O problema é que o Varela só vai, acredito eu, até meio do ano. A gente vai ter que tentar prorrogar, eu não sei como vai ficar aquela cláusula ali que fez com que ele conseguisse a liberação para poder jogar no Mengão. Mas a partir de hoje nos dá indício de que ele tem qualidade, apesar de ter sido pouco acionado. teve um lance ali que ele escapa, ele conseguiu ludibriar ali o zagueiro, sofre uma falta que é quase pênalti, mas também não foi muito acionado porque o Marinho, ele corta todas as jogadas para dentro. O Marinho não consegue fazer jogada pela direita. Então o Marinho comprometeu muito, o Marinho cresceu depois do gol, se soltou, o adversário também dando mais campo. A gente sabe que tanto para ele quanto para o Cebolinha, isso acaba fazendo a diferença, mas o Marinho hoje complicou que nós pudéssemos ver o que o Varela tem a nos ofertar. O que nós vimos foi um positivo. Ele foi bem sucinto, realmente parece que o Varela só não joga porque chegou atrasado demais até conseguir recuperar a sua forma física por estar tanto tempo parado. Felizmente ele não conseguiu ter espaço por conta disso. Talvez se o Dorival tivesse tido um pouquinho mais de tempo com ele, ele pudesse até ser titular no time hoje. Felizmente não foi assim e tem que optar por Mateuzinho e Rodimão. Então, mas aí, Cleitinho, ele pode começar a utilizar um pouco mais. Vamos levar em consideração que até o jogo da final da Libertadores nós teremos quatro jogos. Hoje a gente teve uma pequena amostra do Varela. Não foi suficiente para trazer e dar tranquilidade a todos, mas nos dá um bom indício de que ele possa vir a participar muito mais, ser bem mais importante. Então, o que a gente vai precisar entender é se o Dorival vai dar a sequência necessária para que ele possa almejar e, quem sabe, contribuir na final da Libertadores. Para quem não sabe, está chegando aqui agora, ele não está inscrito na Copa do Brasil. Então, por mais que ele tivesse feito uma partida monstruosa hoje, por mais que ele se transformasse no melhor lateral direito da Galáxia, da noite para o dia, ele não poderia jogar diante do Corinthians. Uma vez dito isso, na Libertadores ele está inscrito e ele poderá participar caso seja necessário. Daí a intenção e a expectativa de que ele possa ter mais oportunidades nesses jogos agora, que nós teremos ainda de Campeonato Brasileiro, para que ele possa pegar ritmo de jogo e, se necessário for, ser utilizado na final da Libertadores da América. Essa é a expectativa que eu tenho. E o outro negativo fica, porque não teve sequer um hoje para perguntar sobre a falha do Diego no final do jogo. Não teve ninguém que pudesse questionar o Dorival. E é claro que não dá para esperar nada diferente. Ele certamente falaria da importância do Diego Rivas e que ali foi algo pontual. Ele tentaria minimizar o feito. Só que o torcedor rubro-negro, não apenas pelo jogo de hoje, mas pelos demais jogos, fica claro o quanto o nível de insatisfação com relação às partidas que o Diego vem apresentando, aumentou frente aos torcedores rubro-negros. Porque não dá aquele time. Não dá. A gente vê ele sem tempo de bola, chegando muitas das vezes atrasado, dispensando jogadas importantes. Hoje, não foi a primeira parbola que ele perde na entrada da grande área, o que aumenta o risco de tomarmos gol consideravelmente. Hoje, o gol saiu. Em outras oportunidades, ele perdeu lances muito parecidos com o lance de hoje, só que o Flamengo conseguiu neutralizar o ataque. E aí, os gols fazem... A falta desses gols não fizeram com que a repercussão fosse tão grande. Mas hoje fica provado. Cada dia mais, a gente tem uma prova de que não tem mais como o Diego permanecer jogando. Infelizmente, foi bom. Eu não sou um desses haters do Diego, que, porra, quer bater no cara a todo custo, sem reconhecer a porra da final de 2019, mas acabou. Chega. Ponto final. É isso. Não dá pra gente ficar alimentando algo que pode vir a prejudicar o Flamengo, eu acredito. E se tem uma coisa que a gente pode chamar essa coletiva, é protocolar, né, Marcão? Uma coletiva que muita gente levantou algumas bolas pro Dorival responder. Até mesmo, talvez, pra tentar manter o Flamengo com o pé no chão. Aí, exemplo da primeira pergunta, a Raíssa fala, ah, o Flamengo elimina o Atlético da Copa do Brasil e pega na Libertadores, enquanto eliminou o Corinthians na Libertadores e pega na Copa do Brasil. Isso torna o Flamengo favorito? Porra, é óbvio que ele nunca vai falar que é favorito. E mesmo que ele ache, ele vai trabalhar pra que mantenha sendo favorito. E a outra é a questão da Copa do Mundo, né, dele ser o sucessor do Tite. Então, hoje levantaram muita bolinha, né, talvez a única pergunta esclarecedora tenha sido do Varela mesmo, né? É, eu acho que do jogo em si, só a pergunta do Varela, né? Perguntando da atuação do Varela, só complementando com o Alan Disse, eu acho que agora ele vai ter mais oportunidades, né? Porque ele não tá na Copa do Brasil e a gente tem uma sequência de jogos aí até a Libertadores, pode ser que o Varela entrem. Será? Será? Tomara, né? Tomara. Sabe por quê, Marcão? Porque a minha dúvida é o seguinte, é aquela história, a gente vai saber mais à frente. Se o Mateuzinho ficou, o Mateuzinho, teoricamente, é o cara que tá à frente e tem que continuar a ter o ritmo de partida, se o Dorival pensa em utilizá-lo. Então, eu vou ser bem franco contigo, Marquinhos. Eu tô com uma dúvida cruel aqui. Por quê? Porque o Mateuzinho, né, que estava à disposição, a gente já confirmou, não teve problema de cartão amarelo, ele ter ficado no Rio pra treinar com o time principal, que vai enfrentar o Corinthians na próxima quarta-feira, nos traz, né, um pouco de atenção. Nos desperta uma dúvida em entendermos se o Dorival já prepara ou já tá trabalhando todos os jogadores, sabendo que se o Rodinei tiver uma participação horrorosa, como teve no jogo passado, e ele questionou e criticou o Rodinei o tempo todo, questionou não, criticou não, não, mas ele tentou e chamou a atenção do Rodinei o tempo todo, ele prontamente será substituído e o Mateuzinho já entraria sabendo o que vai ser feito. Entendeu, Marquinhos? Então, eu tenho essa dúvida, cara. Se na cabeça dele o Mateuzinho for o substituto mesmo e tiver essa capacidade, ele não vai dar rodagem ao Varela pra deixar o Mateuzinho em condições de jogo ali, caso necessário, substituir o Rodinei. Então, é uma dúvida maior, Matheus. É, a minha esperança do Varela jogar mais é que se ele apresentar o jogo que ele apresentou hoje, claro, evoluir, eu acho que ele consegue, pelo menos, figurar ali no banco de reserva na final, entendeu? Eu acho, né? A gente levantou algumas questões sobre o Varela, né, nessa semana, falando, pô, o Varela não jogou nada e tal, será que tá treinando bem e tal? Pelo jogo de hoje, não tenho o que falar do Varela, acho que jogou bem, defensivamente foi bem, ofensivamente, as bolas que o Marinho conseguiu encontrar ele, né, porque foram muito poucas, acho que ele foi bem também, então, assim, eu gostei do jogo dele, eu gostei. Não sei, não sei se ele consegue aí, sei lá quantos jogos faltam até a final, tirando os dois Corinthians, três, né? Três. Três, eram quatro. Minheiro, Santos e América Mineira, eu acho, são três. É, eram quatro com o de hoje, Marquito, aí eu desconsiderei o de hoje, então, o amigo até me corrigiu aqui no chat, eu não lembro o nome dele pra dar o crédito, são três jogos até a final da Libertadores da América. E até a final da Libertadores da América. Obrigado.